1, 2, 3, 4 Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra Qualquer do planeta Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo essa marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania de ter fé na vida Mas é preciso ter graça Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo essa marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter graça Mas é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca Que possui a estranha mania de ter fé na vida Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Obrigado.